Vendo assim, hoje eu vejo como os santos de Deus, Deus é que eu te morro, continua falando, né, em cima dos nossos corações, e testemunha dos filhos, né, e o pastor falou da esperança, sim, quero trazer a memória da esperança, que a família e todos os que conheceram, nos momentos de dificuldade, possam trazer a memória dos 98 anos e 5 meses de vida, e nossos irmãos, que as luzes que ele passou, isso possa continuar servindo de vazamento para a vida de vocês, e que vocês possam continuar lindos, e até as esperanças que eles chamam. Então, querido Deus, amado Pai, Senhor, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque é um grande privilégio estar aqui, nesse momento, o teu servo, o Salomão, a Deus, ele escreveu isso, meu Pai, em Provérbios, capítulo 7, versículo 12, e a verdade está na casa onde há um, do que onde há o banquete, porque é isso que é o final de todos, e é muito melhor ainda estar na casa onde há um culto, do certo tempo, porque, na verdade, nós sabemos que ele já está com o Senhor, o Pai, aqui está apenas o corpo, meu Deus, e a paz que reina aqui, a tranquilidade que reina aqui, no seu lugar, é obviamente que a noção fala mais forte aos filhos, aos parentes, mas é uma...